E aí pessoal, o vídeo de hoje eu vou estar ensinando o lick final do solo da música Sultan of Swing do Dire Straits. Vou tocar ela rápida, lenta, junto com o áudio para que vocês possam ouvir. Vou ensinar aqui o passo a passo desse lick que não é muito difícil. Espero que vocês curtam e possam aprender e tocar também esse lick. Então vamos lá, vamos ao que interessa. Nesse lick nós vamos usar três arpejos de tríades. Ré menor, Si bemol maior e Dó maior. Os formatos para esses arpejos são esses aqui. Do Ré menor, começando pelo Lá, depois o Ré e o Fá, Si bemol, Ré e Fá e Dó, Mi e Sol. O detalhe é que ele não começa pela nota da segunda corda. Ele começa pela última nota aqui do arpejo que eu falei. Então no caso vai ser do Ré menor, vai começar pelo Fá. E aí o movimento da mão direita, do polegar, começa com o polegar para cima. Logo após um pull-off, um ligado descendente do Fá para o Ré. Depois, logo em seguida, toca a nota Lá na segunda corda com o polegar para baixo e mais uma vez o Ré com o polegar para baixo. E repete o padrão. E aí vai para o próximo acorde, Si bemol maior, com o mesmo padrão. Só acrescenta aqui e omite, na verdade, né? Tira a nota Lá e troca pelo Si bemol. E aí vai para o Dó, no mesmo padrão. E aí repete esse padrão sempre. Um detalhe importante é que o Mark Knopfler não toca com essa técnica de polegar alternado. Ele alterna movimentos entre polegar, indicador e médio. Se a gente for fazer dessa maneira, começa com o dedo médio na primeira corda, na nota Fá. O ligado. O polegar na nota Lá, em cima. E depois o indicador na nota Ré, embaixo, repete padrão. Isso para o arpejo de Ré menor, né? E um detalhe que talvez vai ajudar você a tocar melhor esse lick. É que eu mantenho uma meia pestana aqui com o primeiro dedo no arpejo de Ré menor. Em seguida, quando eu vou para o arpejo de Si bemol maior, eu não tiro essa meia pestana. Eu apenas coloco o dedo 2 na frente. Porque aí a nota daqui de baixo, que é a nota Ré, já está presa. Eu não preciso fazer um novo movimento de mão esquerda para poder tocar essa nota. Então, quando eu vou para o Dó, eu continuo com a mesma coisa. Eu só arrasto o dedo e aí já estou com a forma aqui prontinha para tocar o próximo acorde. Então, mais uma vez, eu vou tocar aqui o lick lento, com a técnica de polegar, que é o que eu estou usando aqui para tocar núcleo. Bom, pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que tenham aprendido a tocar o lick. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like aí. Se não é inscrito ainda, se inscreve. E deixe seu comentário aí que eu vou ter o maior prazer de responder. Então, até a próxima. Valeu!